Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Bom, bem-vindo a mais um programa. Esse programa é o Momento Quântico, que é apresentado pela doutora Sara Ramos. Hoje eu estou aqui de intrometido e eu posso dizer para vocês que eu, ela e uma ouvinte que acompanha já o trabalho da rádio há um bom tempo, tivemos a oportunidade de bater um papo, então transformamos esse papo nesse programa que vocês vão ouvir hoje. Abordamos o budismo, o medo da morte, os acordos que fazemos para reencarnar sobre o karma e o dharma, a caridade sem você carregar o problema dos outros, da sabedoria e da espiritualidade da forma que eles passam essa sabedoria para nós e despertam essa sabedoria em nós, e falamos de projeção astral, do propósito da reencarnação, do processo karmico coletivo da Europa e mais alguns assuntos. Deixo com você esse programa e a todos eu desejo bons estudos. Ah, como sempre, eu esqueço de pedir para vocês, se vocês gostarem do que vão ouvir, se inscrevam no canal, compartilhem, pois vocês vão estar ajudando o trabalho e o crescimento da rádio reforma interna, tá bom? No mais, bons estudos a todos. Por que o budismo dá essa paz? Não, João, explique para nós. O budismo, ele traz essa paz porque ele te dá o teu autoconhecimento. Existem documentários de monges que controlam, por exemplo, o próprio dia da sua morte, do seu desencarne, existem monges que passaram um documentário que eu achei interessantíssimo. Se eu não me engano, foi no Tibete, eles, numa temperatura abaixo de zero, eles, principalmente com o traje típico deles, aquele manto, né, e com uma toalha de água fria nas costas enquanto estavam os pesquisadores do lado dele, todos engaloxados, né, fazendo o pecado. E a temperatura corpórea deles não caía. Ou seja, o budismo, ele te traz um praticado de forma séria, ele te traz o autoconhecimento, ele te permite controlar melhor o seu corpo, a sua biologia, ou seja, a mente controlando o corpo de uma forma muito mais sensata, por assim dizer, porque hoje em dia eu posso dizer para você, eu não consigo controlar a frequência do meu coração, eu não consigo controlar a minha taxa respiratória de uma forma mais complexa, eu consigo diminuir a minha respiração e consigo aumentar a elevação dela. Mas eles, através da meditação e do autoconhecimento, conseguem. Conseguem fazer projeções astrais de uma forma muito simples. Existe um relato de um monge que ele foi para um monastério novo, ele se sentou num canto do monastério e começou a meditação dele. Uma semana depois ele terminou a meditação, levantou-se e conhecia todas as pessoas pelo nome. Ou seja, eles tiveram um contato, mas não de uma forma física como nós temos aqui hoje. Então, esse tipo de questão é que o budismo aborda. Ele te traz a tua paz. A tua paz, você não consegue buscar ela fora de você, você tem que buscar ela dentro. A partir do momento que você se interioriza, que você começa a buscar o seu próprio conhecimento, a buscar mais de você, você vai galgando a sua paz, porque você começa a se amar mais, você começa a se conhecer e se aceitar. Tendo esses processos sido realizados, você consegue entrar mais facilmente na sua própria paz e também auxiliar outras pessoas a trazer a paz para si mesmo. Esse é o processo do budismo, o que é algo que leva anos de treino, anos de dedicação, vamos dizer assim, de uma forma séria. E todo mundo pode praticar um pouco desse budismo diariamente, fazendo a sua meditação, se aceitando. Olha, eu tenho meus erros, tenho meus acertos, mas eu me amo do mesmo jeito. É esse o tipo de mensagem que eu costumo transmitir na maioria dos vídeos e que ninguém está muito interessado em ouvir. É uma... Pois é, eu acho assim lastimável, sabe? Que de repente não tem assim orelhas sensíveis, né? Para esse tipo de conversa, porque é algo interessante, te desperta muita coisa dentro de você, inconscientemente, e no sono, no relaxamento, você vai se dar conta do quanto foi importante ter ouvido aquilo. Ontem, nós abordamos, Laine, falamos do ser, não foi isso? Ser feliz, estar feliz e ter felicidade. São três coisas diferentes, né? As pessoas dizem normalmente, não, isso tudo lógico dentro da espiritualidade. Ah, eu me sinto infeliz. Pô, mas se... Ah, mas ao mesmo tempo eu estou feliz que... Fulano, Beltrano, alguma coisa. Mas eu não estou bem porque... Veja a contradição de todos os verbos utilizados dentro de um contexto de ser e estar, ser e não estar feliz. É uma pessoa frustrada. É bem complexa a coisa. E nós encontramos pessoas todos os dias. Ontem nós falamos disso, não foi, Laine? Sim, sim, sim. Tem tanta coisa, né? Igual eu estava falando... Eu vou te... Eu só vou explicar um pouquinho, muito rápido, porque... O porquê dessas conversas, né? Com a Sara, né? Eu... Aqui eu estou fazendo um curso que é de psicologia, astrologia e psicologia, junto, né? Porque tem uma escola que dá esse curso aqui. Eu me interessei por astrologia. Quando eu fui procurar um curso, eu caí nessa escola, assim, que tem psicologia junto. E o que é muito interessante é que eu vejo... Eu vejo isso, eu senti isso e eu estou lendo em livros, que eu escolhi por acaso há dois anos para estudar esse curso. Porque eu me matriculei nesse curso faz dois anos, só que eu não consegui desenvolver ele imediatamente, né? Porque é um curso à distância, mas ao mesmo tempo ele é muito exigente. Eles são muito exigentes aqui, né? Eu tive que engavetar o curso e estudar, tipo, eu estudo a Kabbalah e estudar a espiritualidade. E eu só consegui retomar esse curso... Gente, depois de tudo isso que eu escuto, que eu acompanho a rádio, né, João? Mesmo que você não saiba, a gente te acompanhe e você pode ter certeza que o teu trabalho ele é muito bom, porque ele acrescenta muito. Ah, obrigado. Como o trabalho de outras pessoas também. Igual outro dia eu conversei com a Sara, eu já vi pessoas que gravam vídeos, tudo, e que o momento em que eles gravam, não tem muita gente ouvindo. Mas que... Daí depois eu vi até, assim, as pessoas, assim, às vezes, meio desanimadas. E eu pensei, gente, pelo amor de Deus, continue gravando. Eu pensei assim, porque eu, por exemplo, ouvi vídeos antigos. Ouvi, né, áudios, né? Os áudios antigos eu ouvi. Eu assisti vídeos antigos. Como eu cheguei até você, João, foi através de áudios, vídeos de 2011, que daí depois eu acabei ouvindo, acabei chegando, indo mais pra frente, chegando. Então nunca é perdido. Isso tá aí. É, fica disponível com uma audioteca, né? É, e outra coisa, as pessoas vão fazendo busca, elas vão caindo dentro de tudo isso. Bom, voltando ao assunto de que eu tive... Porque a psicologia, seguindo a linhagem que eles estão falando aqui, tem tudo a ver com a espiritualidade. Inclusive, eu li em livros que, do psicólogo Stanislav Grof, e ele fala, inclusive, da Umbanda brasileira. Ele fala de várias coisas que isso dá um conhecimento profundo. Isso que você explicou agora do budismo. Eles defendem, porque parece que é uma linhagem de psicólogos que defende a espiritualidade. Sem ela, você não consegue chegar, não desenvolve como ser humano. Não existe essa psicologia pelo que eu tô vendo aqui e pelo que eu tô aprendendo nessa escola. Eles são muito por essa linhagem de Jung, de Stanislav Grof, e eles defendem, assim, cunhas e dentes. Tudo isso que você explicou do budismo, o autoconhecimento. Desculpa te cortar, mas tem uma coisa em mente. Tem uma coisa muito óbvia em mente. Você tá lidando na espiritualidade, tirando os mentores, os seres mais elevados, com humanos. Com pessoas que têm suas dificuldades, com pessoas que têm os seus prós e seus contras. Só que não tem a matéria. A partir do momento que você entende isso, o seu conhecimento de psicologia vai estar auxiliando a você e a eles. Você tem que ter, digamos assim, a calma e a tranquilidade e o entendimento. Sabe, eu tinha uma dificuldade muito grande. Digamos que eu tinha, e ainda tem, uma inteligência emocional muito limitada. A minha racionalidade, a minha frieza, sempre foi uma coisa assim, digamos assim, que eu me orgulhava disso. Eu tinha um orgulho errado disso. Hoje em dia eu já consegui quebrar, pelo menos, essa impressa, essa ideia. Mas uma coisa juntou a outra. A inteligência emocional e a inteligência racional se formam numa fé raciocinada. A partir do momento que eu tenho um entendimento, que eu estou lidando com outras pessoas. Ai meu Deus, um fantasma. Isso não existe. Eu vejo muito um bandista que tem medo de fantasma. Eu começo a rir da cara dele. É, verdade. Ai meu Deus, tocou um barulho ali. O que foi isso? É você? O medo de morte? O medo da morte? Gente, eu não consigo mais ter medo da morte. O medo da morte é uma coisa comum. Por exemplo, eu não gostaria de morrer, de desencarnar, sentindo dor. Mas se tiver que ser, vai ser. Eu não gostaria, particularmente. O que eu acho que o medo das pessoas é a dor. Não é como morrer ou não. É dor, se vai sofrer. Parece que tem isso. Eu imagino, posso estar enganado, falando até uma besteira, mas eu imagino quando eu desencarnar, abrir o olho do outro lado, bora, vamos trabalhar, levanta. Eu também. Eu imagino alguma coisa assim. Ah, não tem tempo para passar essas besteiras não. Vamos embora, vamos trabalhar. Eu imagino alguma coisa mais ou menos assim. Posso estar enganado, porque todo mundo vai ter a sua passagem pelo umbral, vai ter que ter o entendimento do que você teve, o que você não teve. Tire a ideia de que o umbral é inferno, é aquela coisa feia, horrível, que não é. O umbral está dentro da terceira dimensão, como todos nós estamos. Só que em uma frequência diferente dentro da terceira dimensão, por exemplo. Terceira dimensão é tudo aquilo que nós tangemos. Você pode tanger essa mesa, que você está sentado, você pode tanger o seu computador, como você pode pisar no chão de Vênus. Vênus, o chão de Vênus, está dentro da terceira dimensão, porque é uma matéria tangível. Então, o umbral e as cidades espirituais estão dentro de uma terceira dimensão, com passagens para dimensões mais elevadas. Tendo isso em mente, você vai estar dentro da terceira dimensão, numa frequência diferente. E tendo essa consciência, quando você estiver do outro lado, vai facilitar muito mais a tua busca de socorro, a tua busca de melhoria, para você sair da situação umbralina que você vai estar e ir buscar o conhecimento, e começar numa escola, e procurar um hospital. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Isso vai te soar muito familiar. Ah, sim, com certeza. Então, é por isso que essa máxima é pregada. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Só que o que está em cima está sendo uma questão um pouco mais melhorada. Por quê? É muito mais explícito que, energeticamente, Olayne, você não consegue fingir para ninguém o que você é. Ou você é bom, ou você é mal. Aqui na Terra, nós não conseguimos ter essa identificação de algumas pessoas. Mas lá se tem. Lá não dá para fingir. A partir do momento que você chega, você é uma pessoa muito ruim. Você é um profissional do mal. Você se cansa daquilo e busca uma... Tentar melhorar, sair daquilo. Você começa a buscar outros caminhos, e outras pessoas vão se afinizar com a energia nova que você está buscando. Com o seu padrão energético novo. Tendo isso, você começa o processo de buscar o caminho para melhorar. Entenda. Evolução, aqui na nossa realidade, não é crescer. Só crescer para cima. É experimentação. Você vai experimentar um caminho ruim. O que nós temos como ruim. Vamos experimentar um caminho que tenha como bom. E isso tudo vai ser parte da sua evolução. Não é uma coisa vertical. É isso que algumas pessoas têm uma dificuldade de entender. Por exemplo, uma coisa que me perturba muito, eu tenho uma aceitação emocional muito difícil. Não consigo aceitar emocionalmente, mas racionalmente faz todo sentido. Eu já comentei com a Sarah isso há um tempo atrás. Eu vi um vídeo de que mostrava uma pessoa que foi escolhida para se tornar o Homem Bomba. A felicidade dele, por ter sido escolhido, ele chorou de alegria. Você imagina uma pessoa que tenha uma fé, uma emoção dessas, se fosse direcionada por uma causa mais produtiva? Como ela poderia fazer um bem maior para a humanidade? Pelo menos para a realidade à volta dela? Então, aquilo ali vai ser o caminho de evolução dele. Está errado? Não. Eu não consigo aceitar isso emocionalmente, mas logicamente ele vai estar tendo uma experimentação, vai chegar do outro lado, olha, você passou por isso, isso e isso, agora temos outras experiências para você passar. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Ele consegue... E quando eu falo Deus, eu falo a consciência universal dos universos e multiversos que não conhecemos ainda. Sim, sim, eu entendo. Eu entendo. Então, esse Deus, Ele cria, Ele se cocria de forma que todos os Espíritos que fazem parte do corpo dEle consigam ter todo tipo de experiências, independente da realidade que vivam. E a realidade que alguns vivem na dualidade, que é o nosso caso aqui, existem outras órbises, existem outras dimensões que não existe a dualidade. Ou é uma coisa muito mal, ou é uma coisa muito boa. Aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Quando, na verdade, entendendo que tudo é Deus, tudo está certo. Cada um vivendo a sua existência em determinado momento. Racionalmente, excelente. Eu consigo ter essa compreensão. Emocionalmente, eu ainda tenho muito que me desenvolver. É, mas nós estamos aqui aprendendo, né? Então, vai ter tanta coisa, tantas coisas que nós precisamos desenvolver ainda, né? Com certeza. Isso, né? Sem dúvida, né? E aqui, como dizem, né? Depois a gente passa do outro lado, continua estudando, depois volta, né? Para ver se está conseguindo praticar o que aprendeu. Daí, não vai, se praticou, vai aprender mais. Se não praticou, vai repetir a lição, né? Então... Olha, Laine, do que você está aqui, você concordou em estar vivendo do jeito que está vivendo. Foi você que escolheu. É, né? Foi você que escolheu. No plano reencarnatório. Verdade. Então, se você conseguir cumprir pelo menos 25% do que você combinou, já é um lucro danado. Já vai diminuir o seu karma para virar dharma. Isso é no que karma não é nada assim, ó, só negativo. Karma é ação. É, não. Karma é movimento. É verdade isso. As pessoas têm uma ideia muito, né? Muito errada de karma. Não, é. É outra história, essa história do karma, mas é muito interessante isso. E o difícil é a gente, né, conseguir ver se a gente está... Às vezes eu me sinto tão reprovada em certas coisas, mas, ao mesmo tempo, não fico choramingando. Vamos levantar e vamos tentar fazer isso. Você tentar se melhorar, você se cobrar para tentar se melhorar, se cobre com amor. Aliás, nem se cobre. Entenda que é uma questão que você tem que melhorar. Você tem que se melhorar para conseguir determinada coisa, vamos dizer assim. Ou melhor, você não tem que se melhorar para conseguir nada. Você tem que se melhorar para tentar alcançar o máximo de potencial que você pode dar em relação a qualquer coisa. Porém, a partir do momento que você busca essa melhoria, busque com amor, não seja uma coisa forçosa, uma coisa que como se fosse uma obrigação. Eu tenho que melhorar assim, ou então eu vou... Eu vou... Eu não vou conseguir, ou então eu vou morrer, vou para o umbral. Não tenha isso como uma preocupação. A sua preocupação é tentar ser a melhor pessoa. Ou querer melhorar por medo, né? Medo. Ou querer melhorar por medo, né? Medo, sim, sim, sim. Por temor, não. Mas por amor, porque realmente quer... Exatamente. Deixar o mundo melhor do que quando a gente chegou. Quando partimos, né? Temos que deixar o mundo melhor do que quando nós chegamos. É um bom conceito. Mas antes de deixar o mundo melhor, deixe você melhor. Porque você deixando você melhor, você melhora a realidade à sua volta. É fato? Então, é... Melhorando a gente, a gente consegue partir deixando aquele pedacinho ali ao redor da gente melhor, pelo menos, né? A gente melhorando a gente, é claro. Primeiro tudo dentro da gente, como você explicou no início, aquele conceito do budismo. Primeiro a gente, entre amor próprio, né? Esse autoconhecimento. Pra depois deixar o mundo melhor e quando a gente partir, né? Melhorar. Em todos os aspectos. Mas por que é melhor? Não por medo, né? Sim. Por amor. É a lei máxima que rege aqui a nossa realidade. E creio que seja as outras também, mas só que de uma forma diferente como nós entendemos. Diga aí, Sara, o que você ia falar? Ah, eu ia dizer o seguinte, que a Laine deve soltar as perguntas que ela deve ter feito. Se fez, Laine, faça suas perguntas. A gente está conseguindo desenvolver assim, né? Na conversa, né? Então, calma, eu fico feliz. As perguntas e, assim... Se tiver pergunta, manda bala. O que eu puder responder, o que eu souber responder, aliás, estou dentro. Sim. Pois é, você agora... Você tinha falado que você... João, meu irmão, você disse que você tem, de repente, uma certa dificuldade em gerar... Como é que fala isso? Gerenciar tuas emoções ou aceitar tuas emoções? Não, não foi isso. Digamos que eu não consiga ter uma inteligência emocional para aceitar uma pessoa que decide ser uma embomba, por exemplo. E explodir um monte de gente e amar essa pessoa. Eu tenho essa dificuldade. Acredito que muitos compartilhem dela. Ah, mas todos nós temos essa mesma dificuldade. Você deve aceitar esse tipo de... Não tenho realmente uma aceitação e um amor por alguém. É algo que eu preciso me melhorar. Porque eu teria, não. Não é nada obrigatório. Mas, pelo menos, a compreensão lógica eu tenho. E isso eu estou citando um caso muito grande. É a mesma situação. Eu estou conversando com vocês aqui. Eu estou em um estado de tranquilidade. Estou calmo. Estou tentando vibrar o máximo possível de amor. Nessa conversa. Saindo daqui, se eu pegar um ônibus e alguém botar uma cotovelada no meu peito, eu vou sair dessa vibração. É tentar se manter ao máximo nessa vibração. Nós temos altos e baixos. Mas, quando nós temos o entendimento de que, quando nós estamos com a vibração elevada, nós atraímos tudo de bom para a nossa vida, tirando a questão egoísta de querer atrair o tudo de bom, de você querer emanar essa energia para outras pessoas, através do que muita gente vai chamar de física quântica ou de magia, que é uma questão muito poderosa, essa energia que nós emanamos quando estamos com uma vibração mais elevada, é isso que é a alteração da realidade. Você pode estar bem, você chega num lugar, se você não se deixa bater pelas vibrações negativas que estão naquele lugar, você eleva a energia daquele lugar junto com você e as pessoas também. Essa é a questão de, muitas vezes, ser um exemplo silencioso do bem aqui na Terra. Mas só que ter a compreensão e a vivência disso são coisas diferentes. Eu compreendo isso, mas muitas vezes eu não consigo manter porque eu entro na energia do ambiente ou não aceito emocionalmente alguma coisa. É por aí, é por aí, é por aí. Eu acho que eu consegui, não dei muita volta, fui direto, não fui? Sim, sim, sim. Com certeza, entendemos. Eu posso falar que eu me sinto da mesma forma, é verdade. Eu comecei a me vigiar nisso. Nem é para querer ser melhor que ninguém, nem que isso seja uma obrigação, mas porque isso é o melhor mesmo para tudo que está ao meu redor também. Não só por mim, né? De manter essa vibração. Então, eu tento vigiar muito. É difícil, não é fácil. Imagina vocês... E acredito que... Desculpa, como psicólogas. Trabalhando com psicologia. Eu não sou, estou estudando. Eu sei, mas a Sara já é e você está tentando. Imagina, chega um paciente com outros problemas e você entra na energia dele e chora com os problemas dele ao invés de ajudar. Entendeu? É mais ou menos isso. Vocês têm que não carregar nada com você. Vocês têm que doar o auxílio à cura dele. Seja com as palavras positivas ou com palavras que vão auxiliar na correção daquele determinado problema. Passadas de uma forma que seja entendível aquela pessoa, a consciência daquela pessoa. E isso é difícil. E é do mesmo jeito com os espíritos. Simples assim. Com alguns tipos de espíritos. Que na realidade, né, João, essa assistência que há toda essa espiritualidade da Umbanda, que ela dá, né? Porque ali na Umbanda, ela é um jeito diferente, né? Ela é diferente um pouco do candomblé. Porque ali tem os espíritos que as pessoas incorporam e vai dar conselho para as pessoas. É o psicólogo. É aquela ajuda realmente, né? É esse o trabalho, né? E a pessoa tem uma sabedoria, assim... A pessoa acaba tendo uma sabedoria. Porque, olha, eu vou muito... Quando eu vou ao Brasil, eu vou sempre à Fortaleza. E dessa última vez foi muito... Muito... Eu fui em dezembro, né? A Fortaleza, né? E como eu comecei a estudar muito tudo isso, eu pisei uma vez ou duas vezes no máximo na minha vida inteira. Duas vezes no máximo que eu pisei em um centro de Umbanda. Mas eu tinha... Acho que era 19 ou 20 anos. Eu nem lembro mais. Acho que eu não sabia nem o que eu estava fazendo no mundo e muito menos ali, né? Naquele centro, né? Imagino o que as entidades... Quando eu estava na frente, né? Acho que eram pretos velhos. Eu nem sabia qual era a entidade. Eu estava ali, mas não sabia nem. Então, foi a única vez na minha vida, né? Que eu tinha pisado em um centro de Umbanda. E dessa vez que eu fui para o Brasil, depois de estudar tudo isso, eu pedi tanto no meu espírito, tanto, tanto, para eu conhecer alguém em Fortaleza. Porque eu só ia ficar lá mesmo, né? Para conhecer. E eu acabei conhecendo uma mãe de santo. Nossa, foi muito, assim... Muito engraçado, né? Essa sincronização da espiritualidade. Que é uma pessoa super simples, mas a mulher tem uma sabedoria e ela dedica a vida dela para estar ajudando, auxiliando as pessoas. Mas dedicar mesmo, assim, né? Para estar lá ajudando. E aquela sabedoria, a gente pensa assim, né? Que sabedoria que esses espíritos nos dão, né? Quando a gente se abre, né? Também, né? Como é interessante. Ao mesmo tempo que eu estou procurando fazer uma escola, uma pessoa, quando eu olhei para essa mulher, para mim, eu falei, nossa, a escola que eu estou tentando fazer, a mulher nasceu feita, pelo que eu vi um pouco, eu acompanhei um pouco do trabalho dela, né? E a gente mantém esse contato. Eu pensei assim, engraçado, né? A gente, muitas vezes, precisa ter uma escola. E, às vezes, tem pessoas que, nessa sabedoria, já nasceu assim, né? Já nasceu assim. Todo mundo vai galgando esse aprendizado, de uma forma ou de outra. Uns dentro do terreiro, outros fora dele, outros numa faculdade. Todo mundo vai seguir o seu caminho, a sua... Como algumas tradições falam, como a sua lenda individual. Como a sua meta, a sua meta de existência encarnatória. Existem vários termos, mas cada um vai viver e vai alcançar determinados objetivos conforme o seu caráter, a sua índole, a sua moral, a sua ética. Esse é o importante. Isso é o que te dá mais proximidade à sua espiritualidade, à família espiritual que você tem. E a espiritualidade da Umbanda não é só a espiritualidade da Umbanda. É a espiritualidade em si. Por quê? O mesmo Preto Velho, que trabalha dentro da Umbanda como Preto Velho, ele é também um doutor numa mesa espírita. Ele é o Espírito Santo dentro de uma igreja evangélica. São as formas de manifestação que eles utilizam para conseguir nos tocar de acordo com a nossa religião. Vamos colocar assim. Sendo que a nossa religião é a forma de contato de religare com Deus. Então, independente dela, nossa família espiritual vai estar agindo em nós de acordo com o que nós acreditamos. E variando o grau de religiosidade que cada pessoa tem em si, esse contato vai ser maior, vai se dar de uma forma, e menor vai se dar de outra forma. É simples. Só que isso é um tipo de coisa que algumas pessoas não aceitam. É o trabalho de esclarecimento, uma boa parte do trabalho de esclarecimento que eu tento fazer aqui na rádio. João, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, pelo tempo que você está nisso, na Umbanda, que você pratica, eu tenho uma impressão que hoje em dia tudo isso, as pessoas... a gente está tendo uma visão completamente diferente, a coisa está se expandindo, parece que tudo está ficando muito mais rápido, parece assim, eu vejo em tudo, em vários contextos da vida, no dia a dia, que tudo está caindo mais para o lado mais realista. Sim. Eu vejo, inclusive, que mesmo a espiritualidade, eles estão mais diretos quando eles estão falando, e falando mesmo que a gente está num momento de verdade, né, e você também está sentindo, está vendo tudo isso, você está vendo dessa forma, ou às vezes pode ser que eles... É chegada a hora, acordem-se. É esse o recado. É isso. É esse o recado, acordem-se, está na hora de nós tentarmos e termos um contato maior, uma noção maior da realidade que está à nossa volta. As evoluções científicas dentro da física quântica são exemplo disso. A criação de um acelerador de partículas é a prova disso, como nós já entendemos. As equações que estão acontecendo, que explicam o... Oh, meu Deus, esqueci o termo. A partícula de Deus, a partícula negra, o... O Balsam, que são partículas subatômicas que pensavam que o átomo era menor, já existem outras que fazem composição de toda a matéria existente do universo. Já estamos chegando a um entendimento que essa matéria pode não ser essa matéria tão densa, mas como pode ser uma matéria mais sutil. Então, é tudo estar intercalando de uma forma que vai chegar a um ponto que não vai ter mais como negar ou botar uma máscara nas coisas. E isso tem que ser feito de uma forma... Está sendo feito de uma forma, dentro de um tempo, muito amoroso. Ainda muito amoroso, mas que já estão apressando um pouco as coisas. Pelo menos eu tenho esse entendimento. Porque quanto mais rápido algumas consciências conseguirem ter o conhecimento e a autoaceitação e a aceitação da realidade, e entender-se que você não é só essa matéria que você habita hoje, você vai ter uma experiência de que nós não somos seres da Terra. Nós somos seres universais. que estamos vivendo uma fase aqui na Terra e que vamos ter outras fases em outros lugares. Ainda não conseguimos nem aceitar, alguns de nós que existem em outros lugares, ter a aceitação da realidade, então. Imagina se fosse passado uma aceitação da realidade totalmente de uma forma brusca, bruta. Quantas mortes, suicídios, quantos conflitos religiosos existiriam hoje, mais do que já existem de uma forma mais violenta, então é tudo feito no chamado como, parece até um clichê, mas é a realidade, tudo é feito dentro de um tempo certo, de uma forma muito amorosa criada pela nossa espiritualidade, junto a nós. Não existe, digamos assim, ah, eles estão decidindo, não. Todos nós trabalhamos dentro dessa decisão de tempo, porque quando nós dormimos, nós voltamos à parte espiritual, seja como zumbi ou como trabalhador, não tem problema, depois eu explico o zumbi. Nós voltamos à parte espiritual e temos entendimento das coisas que vão acontecer aqui, como trabalhadores e como amparadores também, porque nós ajudamos a despertar muitas vezes consciências do outro lado que também estão cegas. Ou seja, a complexidade do mundo, a todos nós, complexidade do mundo não, perdão, todos nós estamos ligados, todos nós estamos interligados, aqueles que estão na matéria, aqueles que não estão na matéria, somos interligados. Existe já a teoria da física, como supercordas, que pode estar explicando um pouco melhor a esse respeito, mas tudo está interligado. E a partir do momento que está tudo interligado, todos nós, carnados e desencarnados, fazemos parte desse processo de evolução e, de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente mesmo, inconsciente, estamos sabendo das mudanças que vão acontecer. O que vai variar é o processo de aceitação e essa aceitação vai variar de nós que estamos carnados e de muitos irmãos que estão desencarnados. Pelo menos eu acredito assim. Tá. Deixa eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante. Deixa a Sarah falar. O que você ia falar, Sarah? Eu pensei que tudo isso, então, tem muito a ver com o nosso propósito, né? Tudo isso aí é o nosso propósito, não? Sim. O propósito do que viemos fazer aqui, porque temos que passar por tantas experiências, mas não foi um acordo, talvez? Acredito que esteja fora do assunto, não sei. Não, tudo bem, Sarah. O interessante é que o nosso propósito, nós, como eu já falei, nós decidimos antes de vir para cá e estamos tentando seguir cada um do seu jeito, cada consciência, tentando cumprir aquilo que foi acordado no seu processo reencarnatório. Mas, a partir desse momento que nós voltamos aqui à Mãe Terra, nós temos aqui tudo o que pode desviarmos do nosso combinado, vamos colocar assim. E, a partir do momento que nós estamos aqui, nós vamos ter várias e várias experiências dentro do que nós acordamos e fora do que nós acordamos antes de vir para cá. A partir desse momento, nós temos a experienciação de tudo o que a Terra pode nos oferecer. Por exemplo, eu posso experimentar um doce diferente, como eu posso experimentar um tipo de trabalho diferente, como eu posso ir ali e matar uma pessoa, como eu posso ir ali e estender a mão e ajudar a outra. Tudo são passos dentro da sua evolução. Tudo é conta como evolução. Você nunca vai perder a sua evolução. Você pode estagnar. Você pode parar. Mas perder aquilo que você já experienciou e que você já aprendeu, não. Então, imagine. Você, como um espírito antigo, que eu acredito particularmente que não exista muita gente nova aqui na Terra, não. Aliás, se é que existe alguma. Mas eu sou antigo. Eu sou um espírito antigo. Imagine um espírito antigo que, em dado momento, ele tenha a consciência de todas as experiências que ele já teve, boas e mais, e seja um trabalhador da luz. Ele vai poder ajudar pessoas com os problemas que ele já vivenciou na carne. Isso vai dar a ele mais embasamento para que ele possa estar ajudando. Mais entendimento para que ele possa estar auxiliando aquela determinada pessoa. Quando você desencarna, pelo menos o João acredita e aprendeu assim, tirando os processos que você vai ter de autoaceitação dentro do umbral, você vai estudar. Você vai para uma escola. Você vai ter uma formação para ser Ixu. Você vai ter uma formação para ser Caboclo, Preto Velho. E dentro dessa formação, você vai aprender a exercer aquela função em qualquer religião, da forma que aquela religião exigir a roupagem que for necessária. Ah, isso é evidente. Isso, isso. Então, a partir do momento... Existem colônias como Nosso Lar, Vitória Regia e tantas outras que têm essas escolas. E conforme isso, você tendo uma experiência. Por exemplo, eu morri que eu usei drogas. Eu desencarnei, passei por todo o processo, aprendi e já estou trabalhando. E fui indicado a auxiliar alguém que usa drogas. Eu vou saber como utilizar melhor a energia para estar podendo ajudar ele, porque eu já vivenciei aquilo. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Sim. É o que falamos no início, é verdade. Sim. Diga aí, Laine, o que você ia dizer? Ah, eu fiquei super surpresa hoje. Quando eu acordei, eu não sei se, Sara, se você a acompanha, se você acabou vendo alguma coisa aí, mas o Jornal da França, ele agora está apresentando, tipo, uma estação espacial a 400 quilômetros da Terra e mostrando, olha, hoje, ao vivo, direto, ao vivo. Olha, essa, estamos filmando da estação espacial a 400 quilômetros do nosso planeta Terra. Olha ele, assim. É, 400 milhões. Milhões? É. Você viu isso, Sara? Eu vi, vende um satélite. Agora é o seguinte, eu vou responder a primeira pergunta que você falou dos jornais. Eu tenho já alguns, mais ou menos, uns três anos, se não mais, que eu me dei de presente a minha soirée, a minha noite. A partir das 19 horas, ou 20 horas, quando eu venho para a casa do trabalho, eu me dei de presente um repouso, porque alguns anos atrás, não, mas agora é tão frequente e tão forte as emoções e as vibrações desse horário, dos jornais das 18 até as 21 e 30, que eu não posso mais. O meu corpo, o meu espírito necessita de uma certa tranquilidade. Então, eu aprendi a ocupar esse horário com leituras, com ouvindo uma música, seja qual é, não importa qual, porque eu tenho música 24 horas por dia em casa, e então não consigo mais ver esse tipo de comunicação. Não, no entanto, eu vou, eu vejo tudo pela internet, eu vou ler. Se eu ler, eu vou captar e vou gravar. Sou muito cabeça. E, mas eu achei super interessante, há 400 milhões ou mil, sei lá quantos quilômetros daqui, que você pode ver o jornal da Lua, sei lá, do espaço. Achei maravilhoso, maravilhosa a ideia. Então, assim, eu também não assisto jornais, não assisto inteiro, não, mas é assim, eu acordei hoje, às vezes meu marido levanta antes, isso é de manhã, né? Eu acordei, a televisão estava ligada, geralmente eu desligo, mas quando eu estava passando isso, eles falando que eles estavam em uma estação espacial gravando a 400 milhões, né? Mil quilômetros, não sei, mas até, mas estava assim muito próximo e você vendo aquela coisa ao vivo. 400 mil, 400 mil, milhões é outra coisa, eu acho que eu também me confundi. Ah, eu também, olha, sei que tem 400 nesse meio, vamos ver se passa de novo, eu vou prestar atenção nu, né? Mas eu achei muito interessante, João, eu falei assim para o meu marido e você acha que não existe, que é só isso que eles estão falando ou que tem muitas coisas atrás disso? Até ele está começando a ver, né, assim, que não acredita muito, ele é muito cético, muito, as pessoas aqui, né, Sara, a gente sabe como é que eles são, né? É, eles são, eles são bem do jeitinho deles, né? Nós temos um contato, acredito, direto, eu tenho todos os dias, eu vejo mais de 40 pessoas por dia na minha frente, então, cada vez que eu tenho esse contato, eu ainda, por mais que eu more aqui há muitos anos, eu ainda não consegui identificar o que é que, pô, aquilo ali é uma caixa de surpresa mesmo, sabe? Então, eu não consegui identificar o que é que vai sair de ruim dessa vez, porque de bom não sai, é ruim. É, porque, assim, é muito, é assim, é, o João é muito difícil, é muito diferente do povo brasileiro com todo, com toda essa espiritualidade, seja lá, né, as pessoas sejam bandistas, sejam evangélicos, seja lá como for, mas eles têm esse calor, né, espiritual, aqui é muito difícil, né, a gente não chega a acreditar, a gente não sabe nem no que que eles chegam a acreditar, e às vezes a gente fala algumas coisas, eu não sei a Sara, mas às vezes eu fico quieta, porque eu me sinto deslocada dos grupos, porque, o que que você vai falar? No que você acredita, as pessoas vão te mandar para o hospício. Essa é uma grande verdade. É, é uma grande verdade, e como eu já vejo bem, ontem, ontem nós ficamos muitas horas discutindo com o grupo, e foi realmente genial, adorei sentir, porque normalmente eu não gravo nada, mas eu hoje estou sentindo a necessidade, porque foi um papo extraordinário. Você falou um ponto interessante, as pessoas aqui, aqui na Europa, né, nós temos o contato todos os dias, a gente vê essas coisas, mas nem um brasileiro não vai nunca acreditar, você conta e vai dizer, ah, ele está mentindo, não, ainda vai tirar uma com a nossa cara, não é nada disso, bem ao contrário. Ontem nós falamos das, lembra que nós falamos das heranças europeias, isso dentro da espiritualidade. Então, eu vou tentar repetir bem rapidamente, bem, bem, em grosso modo, para não entrar tanto no assunto, mas tendo, sempre vendo a espiritualidade nisso que eu vou falar. Então, nós falamos ontem da herança, herança europeia. Por que que as pessoas são assim, nessa frieza, e nessa... É uma frieza, eu não sei mais o que, é uma palavra que eu não posso... Quando eu falo frieza, eu vejo uma chuva de gelo em cima de mim. Cada vez que eu entro num banco, cada vez que eu entro num hospital, cada vez que eu entro... Não importa, em qualquer local, público. E mesmo particular, é assim. Então, nós falamos da guerra de 14 e 18, né? Nós somos agora a terceira, a primeira, a terceira... Quarta geração, nossa, aqui, a quarta geração depois da guerra de 14 e 18. Então, esses que tiveram a guerra de 14 e 18, logicamente, já estão, já é desencarnado, né? Já sofreram tudo que tinham que sofrer, mas transmitiram como herança aos seus filhos e netos da guerra de 14 e 18. Aqueles que ainda eram jovenzinhos, que se casaram, que sobreviveram à guerra e que tiveram família. Então, esses, por consequente, trouxeram essa herança fria, como também atingiram a guerra de 35 e 40, a guerra de 40. Aí, outra, novamente se repetiu o processo, e nós, eu e você, Elaine, estamos aí, a quarta geração, sofrendo consequências das heranças, porque, quais são essas heranças? São, eu sofri, você sofreu e ele vai sofrer. E sofremos ainda hoje. Sofremos o quê? Sofremos porque o pai morreu, porque o pai ficou paraplégico, porque a mãe perdeu a pena, porque uma série de confusões e todos esses traumas trouxeram a nossa geração dessa forma aqui. Lembra que nós falamos disso, né? Então, por que que eles são frios? Porque eles acreditam naquilo que eles viram, naquilo que o pai contou, naquilo que ele viveu dia e noite com o pai, com a mãe, com os avós, não importa. Os passeios que eles faziam, qual era o prazer de ir num passeio no parque, num bosque, era justamente para sair, para pegar o sol, né? Prazer outro não existia, por quê? Porque o prazer custa caro, porque o prazer isso, porque o prazer é sempre tirando o prazer da criança. A criança não teve a infância que gostaria de ter ou que deveria ter. Então, tudo isso, quando nós vemos isso na parte espiritual, é um massacre moral, é um massacre moral, é um massacre moral para as pessoas, porque eu mesma, tendo as minhas origens europeias, e vivi e recebi educação europeia, isso me afeta, porque eu recebi tudo isso aqui na Europa, na Suíça, quando pequena, também no Brasil um pouco mais, um pouco maior, porque passaram alguns anos, mas quando você se defronta com isso, com esse fato, e que quando você quer falar, você sente, está em você, você sente a pessoa, que ela está falando para você uma coisa, e quando tudo está mostrando outra, e você vai falar, e você diz, vou soltar aquela palavra, vão chamar a polícia para empreender, essa aqui que é uma louca. Então, quando você fala da espiritualidade, e tudo que eles sentem hoje, é espiritual. Isso tudo é uma herança que eles têm, eles próprios se fizeram. E aqui tem muita depressão, muita depressão. Sim, mas aí é que está agora, que é a última, e você fala para eles, ah, mas você tem que acreditar mais na vida, mais acreditar em Deus. Nossa, mas quando você fala isso, o olhar que ele solta para você, que ele manda, ele emana para você, é um, como que fala, ele tem fuzila com o olhar. É assim, chama a ambulância com camisa de força. Nossa, mas o que foi que você falou? Você falou a palavra mágica, né? Para nunca mais falar com aquela pessoa. Falei em Deus, simplesmente. Nossa. Então, fica difícil. Ontem também falamos, veja bem, tudo isso, a frieza, isso, tudo que eu estiver falando, é realmente vendo do lado espiritual, e por que será que nós viemos para cá? Qual o objetivo da gente trazer essa... Eu não sou nada, eu disse, sempre falo, o meu conhecimento, é um pontinho, no final de uma frase, de uma caneta BIC. Pronto. Esse é o meu conhecimento. E olha lá, talvez ela é grande ainda. Porque é bem menor o meu conhecimento. Eu sou humilde e modesta dentro disso. Mas tudo que eu falo, eu vejo dentro da espiritualidade. Eu não posso conversar se eu não tiver a... Porque está tudo ligado. Quando eu vejo realmente que todo esse estado depressivo, que eles já nascem depressivos, é justamente a herança, está no sangue, está no gênero, não tem como mudar. O DNA está ali, desse jeito. O ADN, não sei como que fala isso, ADN, né? É DNA. Eu entendo a colocação de vocês. Posso dar um ponto de vista diferente? Sim. Fique à vontade, por favor. É isso que estamos buscando. Desculpem. Entendo. A Europa, ela já foi um dos berços da fé, da espiritualidade, só que tomou um caminho um pouco diferente. A fé católica gerou guerras, gerou cruzadas, gerou inquisição e outros aspectos negativos que prejudicou a vida de muita gente por uma questão de espiritualidade, por uma questão de fé. Tendo isso em vista, nosso Deus, como eu já expliquei antes, na sua imensa sabedoria, esse macrocosmo grandioso, vamos fazer com que eles entendam e dentro desse processo kármico coletivo que eles tenham o entendimento da frieza e da racionalidade. Porque hoje em dia, eu creio, e João crê, pode estar errado, que já consigam entender que a caça às bruxas foi algo ruim, foi algo hediondo, já conseguem entender que a morte, matar uma pessoa de uma fé diferente, já é algo errado. Já se tem esse entendimento. Então, esse processo kármico coletivo gerou a sociedade europeia que está existindo hoje. Uma fase da existência da sociedade europeia. muito provavelmente, posso afirmar isso, não vou dizer que eu tenho certeza porque seria a pretensão da minha parte, vai haver uma mudança onde a espiritualidade, dentro de sua sabedoria, vai estar mudando o conhecimento dessas pessoas. Acredito que na próxima geração. Eu acredito, posso estar errado nessa próxima ou na outra geração. devido a esse processo kármico e foi feito essa que nós chamamos hoje de frieza quanto à espiritualidade. E agora, já que nós somos trabalhadores da espiritualidade e temos um entendimento dessa necessidade, dessas pessoas, como é que nós podemos estar auxiliando elas? É a mesma questão de você chegar para uma pessoa que está vivendo um momento de depressão, uma questão, está vivendo algum momento da vida dela, não precisa ser a depressão, onde ela está dentro da sua, digamos assim, bolha existencial e ela não aceita uma opinião externa e não vai aceitar Deus da forma que nós queremos passar para ela. Como é que nós, espiritualistas, podemos estar vindo a ajudar essa pessoa? Usando os argumentos entendíveis a ela. Porque se você, por exemplo, for falar para uma pessoa que não acredita em Deus, de Deus, de uma forma forçosa, você vai estar simplesmente agredindo ela, é o entendimento dela. A partir do momento que você não fala de Deus, mas que você age como um arauto de Deus auxiliando aquela pessoa, de forma entendível a ela, que não vai chocá-la, você está fazendo e trabalhando junto à espiritualidade. Exemplo. Você vai estar falando com uma... vamos falar que esteja um ateu, um ateu esteja passando por alguma dificuldade emocional. Você vai ter que entrar no mundo dele, você vai ter que entender o que ele está passando, entender qual é a dificuldade dele, para que depois que você entenda, vivencie junto com ele esse determinado momento, você vai estar podendo auxiliar ele com base no entendimento dele, usando as palavras, a racionalidade dele, o emocional dele, de uma forma não agressiva. A partir do momento que você conseguiu isso, você... Nossa, como você consegue ter essa calma? Como você consegue falar comigo dessa forma, eu estando assim? Você cria uma ligação energética, ou melhor, você cria uma ligação magnética com ele, ao ponto dele entender que você não é melhor do que ele, mas que você vive uma situação emocional diferente da dele, uma situação emocional que ele deseja, que é a paz dele. Como é que você consegue essa paz? Nesse dado momento, a partir que você já tem uma ligação emocional com ele, que você já vê que ele já está mais apto a aceitar uma palavra estranha a ele, você começa a falar um pouco mais sobre a forma espiritualista que você pratica. Olha, eu sou uma doutora, eu sou uma pessoa, eu falo com você assim, eu quero lhe ajudar, não tenho interesse nenhum em me ajudar, a não ser que você fique bem. Mas para eu ficar assim, foi com os estudos ou da Bíblia, ou do Alcorão, ou do espiritualismo, que me conseguiu trazer esse tipo de conhecimento e entendimento para estar podendo te ajudar. A partir desse momento, você pode criar nele um interesse em buscar alguma coisa diferente da realidade dele para que ele se melhore, porque ele vai ver que você, naquele dado momento que está falando com ele, é uma pessoa que se tem um pouco melhor. Repetindo, não é que você seja mais ou menos que ele, mas que você, naquele dado momento, para estar ajudando ele, você se tem um pouco melhor ao seu estado emocional e ao conhecimento que você tem. Para depois que você criou isso junto a ele, você tentar passar um pouco disso depois de ter vivenciado e auxiliado ele de alguma forma entendível. porque se você, ah não, você chega para uma pessoa e fala que está passando uma dificuldade, não meu irmão, Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar o cacete, eu não quero saber de Deus, eu quero saber de uma ajuda agora para eu poder sair dessa determinada situação, eu estou num buraco aqui, pô, me dá a mão para eu sair daqui. É isso o processo, você vai dar a mão para tentar ajudar aquela pessoa, a partir do momento que você está vendo aquela pessoa criar um interesse em escalar o buraco que ela está e sair, você vai começar a agir de uma outra forma a partir do que você criou o interesse nela. Essa é a grande dificuldade. Por exemplo, o João fala disso aqui várias vezes, por exemplo, se eu colocar esse programa que nós estamos falando aqui na rádio, provavelmente ele não vai ter tanto acesso. Agora se eu colocar um programa na rádio, vou ensinar a você a magia para você ganhar dinheiro, vai ter acesso para caramba. Vai variar da consciência e de consciência para cada um, entendeu? Mas é esse o nosso trabalho como espiritualistas, como trabalhadores da luz e para a luz, nós estamos tendo que resgatar essas consciências e o resgate dessas consciências se dá de uma forma no tempo delas, não no nosso. Nós tivemos o nosso tempo para ter a consciência que temos hoje. Quem sabe João há um tempo atrás se viesse alguém para ele e falasse olha teu preto velho é uma cara bonita, que preto velho o quê? Não quero saber disso não. Talvez eu falasse isso há uns anos atrás. Hoje em dia eu já tenho respeito pelo meu preto velho, pela minha família espiritual, coisa que eu não tinha quando era jovem. Então, é cada um no seu tempo e o tempo de ação de cada um e conhecimento, esclarecimento de cada um vai se dar no tempo certo, no tempo individual de cada um. É esse o tipo de consciência que nós temos que despertar. Bom, pelo menos eu acredito assim, né? Não, eu acho que você tem razão. Eu até comentei com a Sara uma vez, eu falei assim, logo no início, eu falei, eu tenho a impressão que essas pessoas carregam dentro delas o trauma daquela época de inquisição, de, né, a caça às bruxas, porque ao mesmo tempo a gente vê que eles evitam de falar dessas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vê que eu conheci e ouvi falar de várias pessoas que eles têm muita curiosidade sobre as religiões no Brasil. Ela é muito falada assim, né, mas as pessoas não querem se aprofundar, né, às vezes seja aquele... Opa, divulga a rádio para eles, divulga a rádio para eles. É, Ah, voltou, a senhora voltou. É o que mais nós fazemos em relação de divulgar, para divulgar é o que mais nós fazemos e não... Fala para eles que dá para colocar, quando está tudo em português, dá para colocar a... clicar lá para botar a legenda. Ah, dá para pôr a legenda, né? Isso, o YouTube fornece uma legenda. Vai sair meio truncado, mas sai. Ô, João, uma das coisas que eu faço, né, nesse meu estudo, né, da astrologia, eu acho, eu vejo, eu acho, eu até me reuni também com pessoas que têm a mesma visão que a minha, que são bandistas, astrólogos, que essas energias dos orixás têm tudo a ver cada um de um planeta e a gente faz mesmo uma sincretização, né, por exemplo, Marte tem muito a ver com Ogum, né, a gente faz muito esse tipo de sincretização, né, e muitas vezes eu tento explicar dentro dessa linguagem para eles e eles têm, tem pessoas que têm parado, têm ouvido e ao mesmo tempo eles... Entendo. É uma forma de sincretização, pelo menos os gregos, os romanos, eles se utilizavam muito desse tipo de sincretismo, com os deuses diferentes deles que simbolizavam os mesmos planetas. Eu acredito... Os gregos e os romanos, eles... Eles utilizavam muito esse tipo de cultura, de acordo com a astrologia deles, para sincretizar os deuses deles. É errado? Não. Não é errado. Está tudo interligado, minha irmã. Orixás, forças da natureza que agem assim aqui são partes, mas elevadas, são mônadas. Você tem um conceito de mônada espiritual? É assim... Estou lendo. Estou estudando. Vou colocar de uma forma que Dona Mulan passou para mim que eu acho a forma mais simples de explicar, embora eu tenha um conceito um pouco diferente. Imagina que uma mônada espiritual seja uma colmeia e que as abelhinhas são os espíritos. O orixá é a mônada onde abriga uma consciência que abriga outras consciências que se somam. Então, é... A partir do momento que você faz o sincretismo de orixá, independente da forma que você sincretiza eles, da forma que você liga eles a outras questões, o importante da sua forma de culto é a fé que você manifesta e o amor que você direciona a eles. Exemplo. Eu... não cultuo nenhum orixá simplesmente por cultuar. Eu desenvolvi um amor por eles, um amor de... fraterno, de pai e mãe, bem direcionado a isso, como também os outros membros da família espiritual que não são orixás. Então, as conversas que eu tenho com eles não é aquela conversa idólatra, como eu coloco. Oh, meu pai, me ajude, eu estou passando por isso. Quando eu vou conversar com meu pai, pai, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo... Como é que eu saio disso? Me auxilia, me orienta e lhe digo, entidade nenhuma de amor, de luz verdadeira, vai te dar de presente a solução para qualquer coisa. Ela vai auxiliar você a conseguir ter o entendimento e a evolução para sair daquele processo. Sua experiência própria disso, sua experiência viva disso. Eu também. Todas as vezes com que eu converso com a minha família espiritual, olha, não está acontecendo isso. geralmente, desculpe o termo, é só expor. Estava fazendo errado porque se você sabe o certo, faça o certo. Muitas vezes nós temos o caminho que nós temos que seguir e simplesmente não o seguimos, porque ou achamos difícil, ou tem preguiça, ou tem alguma coisa que você vê como um empecilho, que você entende que um empecilho que pode na verdade não ser. Pode ser uma experiência que você tem que passar para estar evoluindo e aprendendo determinada coisa. aí é que está o segredo da fé. É você ter fé que mesmo com todas as dificuldades, você vai conseguir vencer alguma coisa porque você, primeiro, não vai sozinho. Você tem a ajuda, mas a ajuda vai fazer com que você se eleve. Muitas vezes existem, você pode pedir qualquer coisa, você pode pedir da coisa mais simples à coisa mais complexa, visando o seu bem e a sua evolução. ah, eu quero o cargo daquela pessoa naquela empresa. Você estaria totalmente errado se você desejasse que aquela pessoa caísse para você assumir, mas você está totalmente certo de desejar que você consiga o preparo e a oportunidade para conseguir exercer aquele cargo dentro dessa empresa ou de outra. Entende as colocações que muitas vezes nós fazemos de forma errada? Ah, eu quero o que ele tem, mas como que eu vou ter o que ele tem? eu quero conseguir o que ele tem de uma forma que eu consiga, que seja por meu mérito, por meu merecimento e não simplesmente tomar dele alguma coisa. Isso já é negativo, é errado mesmo. Exatamente, com certeza. Agora, João, o que você, as tuas experiências na Umbanda, quando você vê, assim, eu vejo um pouco, assim, pelo que eu vejo um pouco, eu gostaria de saber se você vê da mesma forma, é que quando a gente fala, por exemplo, da Umbanda, de magia, ou do hermetismo, ou qualquer coisa que, assim, que seja mágico, né? As pessoas parecem que querem, elas veem muitas vezes, mas parecem que elas têm uma visão, sei lá, como que seria essa visão, assim, de uma coisa, assim, muito instantânea. Ela não, o que você quis dizer também é que elas, as pessoas vêem, que pensa que, ah, eu preciso de dinheiro, parece que as pessoas estão... Eu tiro a responsabilidade das minhas costas, vai cair um saco de dinheiro, vai chegar em casa e vai ter um monte de dinheiro, ela não consegue enxergar que aquela entidade vai mostrar para ela que através de um caminho ela vai ter aquilo que ela está pedindo, mas a partir do momento que ela seguir direito esse caminho, bem seguido, às vezes a pessoa não vê esse tipo de coisa, você vê muito isso e às vezes a pessoa, você vê isso, muito isso dentro e muitas vezes a pessoa vai, ela pede aquela coisa assim, ela quer que seja automática, ela já tem uma ideia, um filme na cabeça dela e se aquilo não se passa daquele jeito, daí ela sai falando, ai, aquele negócio não funciona. É muito isso, não é? Também o que acontece com as pessoas hoje em dia, né, sempre aconteceu... a cultura imediatista, digamos assim, a cultura do imediatismo. E que muitas vezes as entidades estão mostrando, olha, vai seguir esse caminho através desse esforço, através desse aprendizado, você vai chegar a esse... vai, para fazer uma metáfora, esse pote de ouro depois do arco-íris. Isso. É, mais ou menos isso. Existem, existem muitos elementos, muitos rituais para você conseguir a tua melhoria financeira, a tua prosperidade, seja financeira, emocional, seja ela física, que prosperidade também é saúde. É... É lógico, hein? Sim, sim. Existem muitos rituais, muitas modificações, manipulações energéticas, que podem estar sendo auxiliadas, feitas por você mesmo, por umas entidades, um passe magnético, por exemplo, um banho de ervas, um... com determinadas ervas específicas, que podem auxiliar na busca da sua prosperidade, mas que não vai ser uma tirada, vai ser uma ajuda, como eu falei. Não vai ser tirado das suas costas o esforço de você conseguir a sua prosperidade. Vai ser auxiliado você para que você tenha um campo de energia para atrair um pouco mais a prosperidade. Lembra daquela história do segredo? mais ou menos aquilo. Só que você vai estar sendo auxiliado energeticamente para atrair semelhante, atrai semelhante. Se você é uma pessoa... E a pessoa vai tendo os insights, não é isso? Exatamente. A pessoa vai tendo os insights de como ela vai estar agindo para chegar naquele objetivo, naquele pedido, não é isso? Agora, você quer ver uma coisa interessante? Eu passei um exercício de manipulação energética, de abertura do terceiro olho, que ele dá um resultado imediatista. Algumas pessoas comentaram, umas tiveram um tipo de emoção, outras tiveram um tipo de outra, sensação. E eu uso isso muito como um estudo de como algumas pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis, de como se manifesta energia. Uma forma de energia manipulada, uma criação mental, ela se manifesta e tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Isso é interessantíssimo para o meu estudo. Porque quando eu vou fazer um trabalho... Eu fiz! Você fez? E aí? Qual foi a sua sensação? A minha sensação é... Como que eu posso te explicar? É engraçado. Às vezes eu sinto, aprendo as coisas e às vezes eu não consigo passar. Mas eu fiz, eu vi, sim. Acho que foi até a Sara que me mandou. Eu tenho assinatura do teu canal e eu recebo, né? Tudo que você posta lá, eu recebo. Então, eu fiz... Poxa, que legal. Obrigado. Eu tenho, é... Tudo que você põe, eu vejo. Eu estou sempre em dia, viu, que o teu programa... Eu assisto, eu coloco quando eu posto, eu assisto. Às vezes eu perco o sono, eu coloco os áudios que você posta, mas eu estou sempre olhando. Esse é muito interessante. Eu fiz, eu tenho feito. Hoje de manhã eu tenho feito. Para mim, João, eu achei que para mim funcionou de um jeito que eu estava precisando. eu tenho uma situação, não vou te dar um... Não vou dar os detalhes, mas mais ou menos um pouco que eu vou te falar, você vai entender. Eu tenho uma situação que eu sofri uma injustiça muito grande e me magoa essa situação. E parece que, depois que eu fiz esse exercício, parece que a espiritualidade me mostra como agir. Tipo assim, para eu ter força de deixar várias coisas assim na mão da espiritualidade, ela sabe como resolver isso. Então, eu fui sentindo uma abertura para isso, nessa minha situação. Além de ter vários insights de tipo, por exemplo, eu vi um ponto, por exemplo, tem uns insights, eu vi um ponto uma vez da Maria Mulambo. E esse ponto dela dizia assim, ela, esse ponto diz, ela só vai descansar quando o inimigo, ela vê rastejando no pó. Daí, o que eu fui tendo como insight em cima desse ponto? Eu acho que não é besteira da minha cabeça eu ter chegado a essa conclusão e que foi um insight, eu acredito, espiritual após esse exercício. Então, a Maria Mulambo, ela só vai descansar quando o inimigo, ela vê rastejando no pó. Esse inimigo, dependendo do nosso estado de consciência, a gente pode olhar e falar, e aqueles inimigos vão quebrar a cara, vão se ferrar. Não, não é aquilo. Ela só vai descansar quando esse inimigo, esse inimigo sou eu mesma, dentro de mim, que estou dando importância para aquilo. Talvez seja o meu ego. E é esse meu inimigo que talvez, pelo que eu entendi, ela só vai descansar quando ela vê eu tendo controle sobre esse meu ego que está dando importância a essa situação que está me machucando. O problema não está nos outros, o problema está em como eu estou vendo isso. Indiferente de como essas pessoas estão agindo, é um problema e um karma delas. Eu vou ter que ter o meu equilíbrio, né, então esse inimigo que está dentro de mim, ele vai ter que rastejar no pó, eu vou ter que me equilibrar, me conectar com a espiritualidade para vencer tudo isso. E o que vai acontecer com as outras pessoas é um problema deles com a espiritualidade, eu vou ter que me preocupar comigo. Eu senti esse insight, e eu acredito que isso tenha sido muito espiritual. Eu acredito isso, eu consegui estar chegando a essas conclusões depois que eu comecei a fazer esse exercício, que é eu, ter esse autoconhecimento, equilibrar isso, não ligar para o que está acontecendo fora, mas ver dentro de mim e tentar me equilibrar mesmo. Então, esse inimigo sou eu mesma, essa minha coisa dentro de mim mesma que está me fazendo me sentir assim. Foi isso, eu não sei se eu consegui te explicar. Consegui? Te passei alguma coisa, uma experiência? Muito obrigado. Eu, eu, eu sei lá, eu fico muito feliz com esse tipo de, de observação, porque parece que eu estou realmente conseguindo ajudar alguém, isso me deixa muito satisfeito, sabe? Você achou que foi um insight espiritual mesmo isso? Sim, e eu te digo por quê. Porque quando nós entendemos que a nossa decepção ela é gerada simplesmente porque esperamos algo de alguém, nós recolhemos, nos recolhemos ao nosso interior e temos o entendimento de que quem gerou a nossa própria decepção foi nós mesmos. E é muito difícil de conseguir isso sozinho. É muito difícil. quando conseguimos isso, te digo, 100% das vezes nós temos um amparo para ter esse entendimento. Por isso eu te digo, eu acredito sim. É, e eu achei, foi assim, foi depois desse, dessa, eu tenho feito, acho faz o quê? Uma semana? Não sei se foi uma semana, uns 10 dias, eu tenho procurado fazer e, sei lá, eu tenho tido uns insights de umas coisas que, nossa, não é, não é normal. Então, é espiritual. Eu achei assim, eu mesmo, em muitas coisas que eu tive que mudar minhas ações, em relações muito às pessoas, né, assim, tipo, indiferente de como seja a pessoa, eu tenho que ser, eu tenho que respeitar, respeitar espaços, né, respeitar mais ainda opiniões, assim, eu me senti, assim, é difícil, né, a gente encarar isso da gente mesmo, não mais ver e começar a consertar tudo isso que está dentro da gente mesmo e que, assim, a gente vai começando, vai estar vendo o que está, vai estar melhorando o que está fora, é melhorando, começando pela gente, para melhorar tudo isso que está fora. Eu senti isso depois que eu comecei a fazer esses exercícios, sim, eu vi, assim, eu falei, vou fazer, você falando, eu vou fazer. eu acredito que deve ter muitas pessoas fazendo também, cada um deve ter uma experiência bem interessante, mais interessante Alguns compartilharam comigo lá nos comentários, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz. Digamos que, para o que eu pretendo fazer, é um exercício inicial, para o que eu pretendo passar mais para frente, é interessante demais, eu gostaria que todo mundo tivesse conhecimento de se autocuidar, digamos assim, e isso é uma parte desse exercício para outros que virão. Ai, que bom, que bom mesmo. Eu estou acompanhando. Ah, que bom que você gostou e que bom que foi útil. Como eu disse, dá a sensação. E você, Sara? Você está aí quietinha, fala com você. Eu estou ouvindo o que você está falando, estou acostumada a te ouvir, eu gosto. Eu que estou acostumada a te ouvir, e adoro conversar com você. Obrigada, Lain. Muito gentil. Uma coisa que você deveria falar, que você falou para mim, que eu ainda não falei para o meu irmão querido, João, você poderia falar para ele o que é que foi que fez a tua reforma íntima, além do nome da rádio, que te influenciou. Além do nome da rádio? É, lembra que você falou para mim? Quando eu conheci minha reforma íntima, eu conheci a rádio reforma e com isso me transformou. Foi o que você me disse, que foi ainda melhor. O nome da rádio, Sara, é a reforma íntima. É verdade, foi bem no início mesmo. Eu falei para a Sara, eu tive um... quando eu fiz exatamente 42 anos, em 2015 agora, fazem dois anos e pouco, eu dormi de um jeito, acordei do outro, no dia do meu aniversário. Foi onde eu comecei a cair dentro de todos esses estudos e fui achando tudo isso. E assim, aquela é realmente, vai reformando a cada dia mais, vendo que muitas vezes a gente, essa reforma íntima é... eu estou achando muito de acordo com essa energia que está rolando no mundo, porque o que eu estou percebendo em todos os... em todos, mesmo aqui na França eu acompanho algumas... A reforma íntima é parte do despertador. É, eu estou acompanhando, eles vão... o que está acontecendo nessa energia, pelo que eu estou percebendo, é que a espiritualidade está fazendo as pessoas tomarem consciência, consciência de que o... das pessoas tomarem as suas responsabilidades em vistas dos seus problemas. Que se você está passando por um problema, você tem que ver o porquê desse problema. É tua responsabilidade, não é de ninguém. Isso está sendo falado, João, aí no Brasil, eu vejo pelas entidades que eu acompanho, né, quando você conversa com as entidades, outras pessoas, eu acompanho isso e eu vejo aqui na França também, cada um assumir as suas responsabilidades. Porque são as tuas atitudes, a tua vida, ela só está sendo o que você está está gerando, você mesmo, para a tua própria vida. Então, não culpabilize ninguém, não se vitimize, né, não começa com essa história de ser vítima, né, porque você não é vítima, você está passando, é porque você mesmo fez isso. Então, realmente, em tudo isso, está me fazendo, é uma reforma íntima mesmo, porque quando a gente para de jogar a culpa nos outros, na crise, em tudo, daí a gente começa a andar. E realmente, depois disso, a minha vida, ela deu uma desbloqueada, João. Olha só, o que vocês fazem, Semelhante, semelhante. Sim. E vocês não têm nem noção, né, João? Lei de sintonia. Assim, muitas vezes, né? Isso me deixa muito feliz, sabe? Deu uma desbloqueada, porque essa reforma íntima, essa reforma íntima, ela desbloqueia a tua vida, porque a gente assume as nossas responsabilidades, a direção das nossas vidas, e vamos embora. E que quando a gente for, eu aprendi também, quando a gente vai procurar uma entidade, a gente vai procurar para fazer alguma magia, alguma coisa, para ainda fortalecer mais isso, e para que isso venham mais insights, venham mais caminhos abertos, né, e que a gente tenha mais essa força, eu comecei, eu consegui, como fala, retomar meus estudos, tá mais focada, tá mais, tem que ter uma direção, e a gente precisa dessa reforma, realmente, e a cada dia tá se reformando cada vez mais, né? É mais ou menos isso, João, eu só sei, não sei se eu soube me explicar bem, mas é mais ou menos isso. Não, eu só posso ficar feliz pelo que você falou, porque me dá a sensação de que realmente eu tô conseguindo fazer o trabalho que eu esperava fazer, graças a Deus por isso. Imagina o ano passado, por exemplo, várias vezes eu escutei, eu escutei, acho que quase todos os seus programas do ano passado, quando você estava fazendo ao vivo com o Lúcio, quando você fez com o Fernando Parada, eu escutei todos, todos ao vivo, às vezes ficava falhando, eu deixava pra escutar no outro dia, então às vezes dava umas falhas, né, eu deixava pra escutar. A internet ajuda muito de vez em quando. É, mas, você às vezes, você nem imaginava, né, que eu tava aqui na Córcega, tava ouvindo tudo aquilo, você... Eu nem sei onde é a Córcega. Exato. É meio, é bem longe, é bem... É uma ilha. É uma ilha, né? Então, imagina que você estava sendo, vocês estavam sendo, eu estava escutando, vocês estavam passando mensagens, vocês, através da mensagem de vocês, estavam ajudando pessoas como eu, que tava muitas, que eu estava muitas vezes deprimida, e aterrada, e muitos problemas, que através de tudo que vocês estavam ali, dedicando o seu tempo, você estava ajudando a minha vida, desbloqueando. Olha o pontinho positivo aí pra cada um. Opa, bônus hora, sempre bem-vindo. Não é? E às vezes, dá a impressão que não, né? Então, é bom isso, né, o João? É muito importante, foi muito importante isso. Ajudou muito, é... Então, é, só tem mesmo que recebeu bem, né? A pessoa vai plantando bem, ela vai... Então, vou falar pra você o que eu falei pra Sarah. Me ajude. Me ajude, vamos trabalhar. Vamos... E quando eu digo vamos trabalhar, não tô pedindo pra você vir fazer programa comigo, ou qualquer coisa do tipo. Tô pedindo pra que você se esforce pra ser uma pessoa como você tá sendo agora na sua reforma íntima, é... auxiliando o máximo a você mesma e a realidade à sua volta. Ah, João, você é muito bonzinho. Não. Eu sou consciente. A partir do momento que existem mais pessoas se esforçando pra se conhecer e fazer o bem pra si mesmo e melhorar a realidade, a realidade melhora pra mim também. É fato. vai formando uma egrégora, né? Essa nossa vontade de passar tudo isso pras pessoas, né? Vai formando uma energia, né? Uma... É egrégora, né? Da rádio. Reforma interna, né? Reforma íntima, né? Do jeito que você achar melhor. Ó, escreva no Facebook. Auxilie uma pessoa que tá com dificuldade. Seja lá o jeito que você quiser fazer. Faça. Só posso te dizer isso. Ah, eu não sei se eu tô capacitada. Começa a fazer, depois vê. Vai melhorando com o tempo. Foi assim comigo. Foi, né? Foi assim comigo. Te digo. Estudando magia, estudando a Umbanda, eu pensava, nossa, eu não tenho uma fonte segura pra poder aplicar, digamos assim, fontes fidedignas, vamos dizer assim. Então, como é que eu vou conseguir o conhecimento pra eu me melhorar e conseguir crescer aqui? Então, tá. Eu vou... Pesquisei, 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 não. Pede, será dado. Tudo que você pedir, você compartilha. Tá bom, então vamos começar. Comecei a cair dentro. Chamei, chamei, chamei. Recebi um monte de não. Veio os sims. Com esses sims, eu desenvolvo o trabalho até hoje. Então... E venho tendo um aprendizado muito grande. Me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era a partir desses aprendizados. E vamos aprendendo, né? Nós vamos sempre aprendendo, né? Sempre. E melhorando, de preferência, né? Melhorando, né, gente? Tem que melhorar. Aprendendo e melhorando, é. Eu sempre vejo em todo mundo... Hoje em dia, aprendi a mudar o meu jeito de ver. Cada pessoa que eu vejo, eu aprendo alguma coisa. Mesmo que seja aprender a não ter essas atitudes, ou aprender a ter essas atitudes, ou através dessas atitudes, criar as minhas atitudes, o meu jeito, né? Porque depois cada um vai desenvolver, né? O seu jeito de ser, né? De trabalhar no espiritual. Mas é isso. Eu... Sei lá. Foi muito bom. E olha, onde a gente... Eu nunca imaginei... É assim, eu ouvia tanto, né? Falava... Nunca nem imaginei, né? Que um dia a gente estaria, né? Conversando, né? A gente, né, João? Você não fazia uma imagem de mim sentado numa pedra o dia inteiro pra fazer, fazer a conversa, não, né? Não. Tinham pessoas que fazem essa ideia de mim. Eu digo, não, eu sou uma pessoa normal. Eu trabalho, eu estudo, eu faço um monte de coisa, eu faço trabalho. Eu sou, digamos assim, não tenho nada de melhor ou tão diferente assim. É simplesmente uma pessoa comum tentando melhorar. Simples assim. Exatamente. É uma... Todo mundo pode conseguir fazer isso. Você só dedicou esse tempo, um tempo a mais da sua vida pra poder estar, né, auxiliando, ajudando, né? Isso, exatamente. É o princípio básico da caridade. Você não se desguarnece. Você se desguarnece, você se guarnece o suficiente pra poder estar ajudando outra pessoa a se guarnecer. Esse é o grande barato da espiritualidade. Você está bem pra poder transmitir o bem pra outras pessoas. Com certeza. Salve, meus irmãos. E aí, gostaram desse programa? Gostaram da ideia desse bate-papo com os inscritos? Eu achei interessantíssimo. Então, eu deixo pra vocês aqui o convite aberto. Se você tem alguma questão, se você gostaria de estar compartilhando algum conhecimento, entre em contato comigo aqui pelo e-mail que está na descrição do vídeo, tá ok? Aí a gente pode gravar um bate-papo assim também. É bom que gera um conteúdo que pode estar ajudando outras pessoas. A sua dúvida pode não ser só sua, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, compartilhe nas redes sociais, pois você vai estar ajudando muito no crescimento e no desenvolvimento desse trabalho, tá ok? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Música 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 Música